Música Olha quem chegou na festa do Davi Davi, vem cá filho Vem cá Ih, o Mickey está cumprimentando as crianças aqui Oi Mickey Tudo bom? Esse aqui é o Davi, o aniversariante É o Davi Ele estava te esperando aqui Não é da Disney World Olha só Você está brincando... P Será que ele não é Frederico? Ele está pequeno Olha o Mickey, Mickey aqui, essa aqui é a Zoe. Estamos muito felizes com a tua presença. O Mickey vai tirar umas fotos com o Davi, vai Davi. De tantos anos, o Mickey tem 100 anos. A esposa dela finalmente encontrou com o Mickey. Você tem 100 anos? Eu estou com ele e me ama. É, 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 eu estou com ele e me ama. O terceiro, esse país, muitos anos, o dia e o dia. Que Deus, que Deus lhe dei. Que Deus, saúde e paz. E os dois de mim, meu a bem. Parabéns pra você, parabéns pra você. Pelo seu aniversário. O Davi vai ser abençoado, porque o Senhor já derramou o seu amor O Davi vai ser abençoado, porque o Senhor já derramou o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor Então, Mickey, essa foi a festa do Davi. É uma festa muito legal. Eu adorei conhecer o Davi. É uma pessoa que eu tive um grande amigo que eu vou levar para a Vila. Inclusive, mandar também ingresso para a Vila. Eita, não só eu ver. Vai ter aniversário. Olha só, que coisa boa. Mickey, ele se agradece por vir aqui. É uma festa de graça, o que eu estou aqui? Aqui no aniversário do Davi. É uma aniversário. Alegro com o senhor de vovó. É isso, amor. Toda a gente tem o dia muito feliz. A mamãe chegou agora. Olá, você é boa, Davi? A mamãe chegou. Ficamos muito felizes. Eu também estou com o período. Eu amei tudo aqui. A festa da perfeita, está bom. É, e quem quiser conhecer o Mickey, ele vai ficar por aqui. Eu estou sempre por aqui para te chamar, todos juntos para a festa. E você, eu vou te ver. E o barro noite, o barro noite. Quem gostou do vídeo, deixe seu like e seu like no canal. Tchau. Hoje é dia de sorrir. Davi vai se divertir. Seis anos de alegria, rodeado de euforia. Bolo doce pra comer, amigos pra abraçar. Muita risada no ar, festa vai até o amanhecer. Parabéns, Davi. Hoje é teu dia, muita paz e alegria. Parabéns, Davi. Parabéns, Davi. Hoje é teu dia, muita paz e alegria. Parabéns, Davi. Balões coloridos no céu, brincadeiras pelo chão. Uma festa de coração, para o nosso campeão. Presentes para desenvolver, histórias para recordar. Todos juntos pra celebrar, mais um ano a comemorar. Que venham muitos mais, com amor e diversão. Contigo sempre iremos, cantar essa canção. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.